Nesse vídeo eu vou deixar o secreto Fight Demon Shine e vou fazer um showcase completo dele aqui no Anime Fighters. Então já dá um sobrou no like, assista até o final e bora pro vídeo. Bora começar então o super showcase do novo secreto da Update 37 do Anime Fighters Simulator, cara. Vamos olhar aqui primeiro com quantos giros que eu peguei esse secreto aqui. Vamos em colapso de estrelas, vamos aqui no último mundo e eu girei 559 mil vezes nesse último mundo. Ah, mas pra pegar um secreto só? Não, cara, esse não é o primeiro. Calma, calma, calma. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco secretos desse mundo aqui, fora os que eu já vendi. Então, cara, acho que com 200 mil giros você já consegue pegar um secreto desse, dependendo da sua luck. Mas com much open, tá? Você tem que chegar aqui na roleta, mano, e dar much open. Na verdade, max open. Aliás, vou dar aqui um max open. Será que eu pego um secreto ao vivo aqui, mano? Vamos ver. Três, dois, um e max open esse negócio. Vem em secreto aí, pelo amor de Deus. Cara, veio o lendário. É, hoje o trem tá feio. E nesse showcase, galera, vamos testar aqui com quantos hits ele ulta. Vamos deixar ele shiny, né, mano? E vamos falar aqui sobre ele. Vamos upar as habilidades também dele, né? E, cara, ele tá com um giant aqui, ó. Tá muito bonito, né? Tá grandão, tá maior que eu ali. Olha o tamanho do bicho. Então, vamos lá pra time chamber. Testar aqui com quantos hits ele ulta. Se ele é forte ou não. Vamos ver aqui tudo sobre ele. E já vamos também falar sobre o update 37. O update 37 aqui, mano, chegou neste sábado agora. E nela veio uma nova ilha, que é a ilha de Demon Slayer. Veio 12 novos fighters. Uma nova raid. Por que uma nova raid? Porque cada ilha tem sua raid. Nova ilha é igual a nova raid. Beleza? Simples e fácil. Ah, novo level cap, cara. 430. Um level cap aí muito bom. Os fighters estão ficando muito fortes mesmo. Um fighter meu só já tá solando o Trial Ultimate. Trial Impossible. Vai demorar um pouquinho pra gente solar, mas a gente vai solar em breve também. Ali, ó, já deve ter gente solando o Trial Impossible. A incubadora, galera. Level aqui 210. Level novo pra incubadora. E, cara, tá muito caro pra incubadora. Eu acho que eu gastei uns 5, 6, 7x pra ocupar a incubadora. Muito caro mesmo. Outra coisa aqui é arrumar bug, balanceamento e coisas improváveis aqui, ó. O auto-ataque foi arrumado, o bug dele. E, galera, agora tem também Secret Lock. Eu vou mostrar pra vocês o que é Secret Lock daqui a pouco. O artefato do tempo teve um bust, pelo jeito. A máquina de sacrifício foi acrescentada no Xbox. Isso aqui eu não entendi, mano. No long parts around the pets. Não entendi muito bem. E o auto-lock de Secretos fixado. Vou mostrar pra vocês. Primeiro, vamos lá pro showcase, né, cara? Porque, senão, eu vou desviar muito o assunto do vídeo. Vem aqui, Fire Demon. Cara, Demon Slayer é um anime que eu comecei a assistir agora. Com a minha sobrinha, mano. Que doideira. A gente começou a assistir Demon Slayer juntos. E vem um update de Demon Slayer no Anime Fights. Beleza, né, mano? Tá bom. Vai lá, ataca ele. Deixa eu colocar pra gravar. Um hit, dois hits, três hits, quatro hits e vai ultar. A ult dele é bem rápida, mano. Três hits de ult. Mas aí você me fala, cara, mas a ult dele é ruim. É três hits só. Não, cara. Ult rápida. São as melhores roots do Anime Fighter Simulator. Dependendo do multiplicador dela. Vamos ver aqui. Quatro Y de dano. E a ult dele dá o total de ult. Aí, meu filho. Nove Y. Dá dois X multiplicador. Dois X. Cara, multiplica duas vezes só o dano dele. De quatro vai pra nove. Cara, então não é tão interessante assim, não. Mas, ok, né? A ult dele aqui dá pra gente analisar uma coisa. Ele dá ali seus três hits, certo? Vamos ver aqui de novo. Deu ali três hits e já voltou a bater. Isso é interessante por quê? Porque tem personagem que depois que ulta... Aparei de bater aqui. Buguei o DPS. Tem personagens que depois que ulta demora muito pra voltar a bater. E isso é um ponto negativo. Esse aqui tá ultando e batendo rápido. Então isso é um ponto positivo pra ele. Como se fosse uma Fire Killer. A Fire Killer dá uma ult de um hit e já volta a bater rapidinho. Então muita gente faz ali ilusionista com a Fire Killer. E também com o Milhawk que eu tenho aqui, aliás. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho aqui um com o Milhawk. Não tem qual que é, gente. Tá na incubadora, galera. É aqui o Rapper Sir. Tá, de ilusionista com o Milhawk. Mas por que tá de Milhawk? Porque, cara, o Milhawk aqui... Ele dá um hit só. E um hit que tem um multiplicador muito bom, tá? Então muita gente faz ilusionista aí com o Milhawk, beleza? E agora, galera, deixa eu fazer direito aqui. Que eu acabei atrapalhando a gravação do DPS dele. Vou colocar pra gravar e com terminar eu volto, tá? Muito bem, galera. Terminou de gravar aqui o DPS dele. Deu 10,9 Y. E lembrando, ele está level máximo. Está com Giant, tá? Então vamos agora upar as habilidades dele. Depois vamos deixar ele chá-lo, tá bom? Então o nosso destino agora é a Ilha 15. Bora lá na Ilha 15. Muito bem, pessoal. Chegamos aqui na Destiny Island. E vamos upar aqui os talentos do nosso Fight Demon. Vamos pegar ele aqui, desequipar, selecionar. E olha a base de mage dele, cara. Tá um, tá horrorosa. Mano, tava um só a base de mage dele. O ulti de mage também tava baixo. Ataque Speed tava baixo. Movimento Speed já tava no máximo. Cara, vamos dar um upgrade dele aqui, velho. Tadinho, ele tava muito zoado de habilidade, cara. E, galera, é muito importante vir aqui na máquina de talento e upar a habilidade dos seus Fighters, tá? Porque senão eles ficam muito ruins. Deixa eu equipar aqui nosso meninão. Muito bem, Fight Demon aqui equipado novamente. Agora, vamos deixar ele shine e ver como ele vai ficar, a skin dele aqui e a força também. Bora lá, então, pra Ilha 9, que é o nosso destino agora. Muito bem, galera. Já estamos aqui na Selva Quimera com o nosso Fight Demon. Bora deixar ele shine e ver como é que vai ficar a skin dele e tudo mais, mano. E coisas do tipo, desequipar, selecionar, 99 frutas nesse negócio. A probabilidade de dar errado é 0,62%, então, cara, é quase impossível. Dá errado. Bora deixar ele shine e se der errado, a gente tem mais aqui, não tem problema também, mano. Tá de boa. Opa, mano, muito bem. Sucesso, tá shinezão aqui, meu amigo. Vamos ver a skin dele, como é que ficou. O bom é que ele tá com giant, né, cara? Cara, um Y, meu amigo, um Y de dano. Tá quase mais forte que meu Rian. Mano, meu Rian aqui é o divino da Ilha 36. E tá com 1,8 Y com o Ghostly. Olha isso, cara. O Fire Demon ficou muito forte. Olha a skin dele, cara, como é que ficou aqui, bonitinha. Ficou aqui meio que com um chapéuzinho, certo? Dois leques da mão, a roupinha vermelha, mano. Que da hora, mano. Vamos testar lá na Time Chamber, como é que ficou a força dele. Agora que ele tá com Y, né? Muito bem, galera, chegamos aqui na Time Chamber. Vamos caçar o Cronos aqui, ele já tá aqui. TCL e a porrada, então, mano, e gravar aqui. Como que vai ficar o DPS dele? Tá batendo aqui com 13,7 Y de dano. Caramba, vamos ver a ult. A ult deu 39, meu Jesus. E criticar o insano que ele deu aqui, cara. Calma, ult é normal. 19Y. Cara, 19Y de damage, base de ult ali. E 39 de damage critical. Mano, que força é essa, meu amigo? Esse personagem promete, imagina só. O personagem aqui, meu, que eu tô deixando o Limit Break. Cara, o secreto do último mundo, o Limit Break vai ficar muito, muito quebrado mesmo. Então deixa eu terminar de gravar aqui e eu já volto com vocês. Muito bem, tropa. Terminou de gravar aqui. E olha isso aqui. DPS 30,9 Y. Meu amigo, é muita força pra um personagem só, hein, cara? Que que é isso? Uma coisa que eu tenho que pegar nesse mapa aqui ainda é a montaria também, né? Não peguei a montaria aqui até agora, mano. Meu Deus. Depois eu pego a missão e faço ela aqui, né? Essa ilha aqui, a ilha 38 e a ilha 37, tá enorme, cara. O The Boss tá chegando com a dinâmica aqui no Anime Fighters de deixar o jogo grande, as ilhas, sabe? E eu tô gostando muito disso. Porque ele não só tá expandindo as ilhas, como tá expandindo com um gráfico incrivelmente incrível. Cara, isso nem parece Roblox, né? Olha isso. Olha essas árvores, olha esses detalhes aqui de neve nas árvores. Cara, tá muito bom mesmo. Tá, mano, tá muito lindo esse jogo. Tá lindo demais. Nem parece Anime Fighters. Parece, sei lá, um jogo aqui de Playstation 4 até 5, meu amigo. Eu tô exagerando, talvez. Mas parece de tão bonito que tá esse trem aqui, velho. Só que, galera, tem uma coisa que, tipo assim, tá me deixando meio encucado em dúvida. Porque o The Boss tá atualizando o jogo direto num sábado passado. Teve duas ilhas novas, dois divinos, tudo mais. Nesse sábado agora, chega a ilha nova aqui do Demon Slayer. Chega mais um secreto. E, cara, um jogo que atualiza constantemente assim. A chance do, tipo, do Dona ali desanimar é muito grande. Só que, se o Direb tiver uma equipe grande que trabalha na atualização do jogo e não for só por conta do próprio The Boss, né? Aí tudo bem. A equipe ali vai trabalhar. A equipe tá se saindo mal. Já demite e troca os funcionários, né? Se for assim, o jogo funciona direitinho. Mas se for só o The Boss, mano, isso aqui não vai ser, tipo, sustentável por muito tempo. O que é muito cansativo mentalmente, sabe? Mas, cara, se a equipe estiver trabalhando bem aí, se tiver uma equipe grande, The Boss mete bronca, mano. Anime Fighters tem tudo pra ser um jogo grande novamente. Já tá batendo 150k de players de novo, mano. Olha isso. Tá muito grande o jogo já, cara. Vamos pegar aqui o nosso querido Fight Demon e comparar ele com os outros secretos aqui. Pra vocês terem uma noção da força desse meninão aqui, velho. Vamos aqui na última ilha, Slayers Forest. Cadê o meninão? Aqui, ó. Fight Demon. Demage de base, 930. Vamos lá. Demage de base aqui dos secretos da Land of Wands, ó. Shogumomo, 890. Da False Paradise, 730, cara. Olha isso aqui, meu amigo. Vamos descer a Patebes agora. E olha a Princesaba, 700. E esse novo secreto aqui, mano, tá com tudo. 930. E, cara, o próximo secreto que chegar, na próxima update, vai ter mais de 1k de demage de base. Mano, isso é um absurdo. Vai ser muito forte mesmo. E, galera, com a chegada desse novo secreto aqui, vocês sabem, né? Chegou o secreto, o meta muda. O que é o meta do Anime Fighter Simulator? Não é o meta do Mark Zuckerberg lá, não, tá? Pelo amor de Deus. E, Mark, me paga. Eu acabei de fazer propaganda de graça aqui. Tem que me pagar, hein? Ó, seguinte, galera. O meta do jogo se consiste em 4 últimas ilhas, tanto pra Divino quanto pra Secreto, né? Então, o secreto que vale a pena quem é Endgame pegar é aqui na ilha 39, 38, 37 e 36, tá bom? Então, Divino, pra quem é Endgame, vale a pena pegar na 38, 37, 34 e 31. Passou da 31 pra baixo, não vale a pena pegar Divino, Secreto, 4 últimas ilhas. Divino também, 4 últimas ilhas, né? E, mano, tipo assim, sinceramente, o meta, na minha humilde opinião, cara, eu deixaria até 2 últimas ilhas aqui só. Por quê? Porque o T-Boss lançou 2 ilhas de cara. A False Paradise e a Terra de One, do nada, ele lançou 2 ilhas, né? Vai que ele faz isso de novo. Já bagunça o meta do jogo todo, meu amigo. Então, foque em 2 últimas ilhas pra você que é Endgame aí, tá? Mas vamos lá, vou explicar mais ainda do que eu tô falando. Eu tô falando disso aqui, ó. Pegar Secreto pra fazer Limit Break. Um time full secreto Limit Break. Aí você me fala, mas Divino é melhor. É melhor, só que é mais difícil de pegar. Vai pegando Secreto, vai fazendo Limit Break. Se vier Divino nesse meio termo, beleza, melhor ainda, mano. Então, galera, o vídeo foi esse. Deixa o like, se inscreve e assiste esse outro showcase aqui do lado. Tamo junto, até daqui a pouco.